E aqui os treinos são intensos para mais uma prova agora em São Paulo, 48 horas de prova E o Manuel se prepara dessa forma, estamos aqui no centro da cidade, exatamente no canteiro da Jorge Teixeira Um preparo na grama dessa vez Agora é a grama, porque agora é fácil de polimento, agora é para relaxar a musculatura, para não ter contusão Não acontece nada, agora é só fazer esse treinamento aqui e a viagem hoje à noite E lá a prova é relacionada ao seguinte, é correr 48 horas O atleta que corre mais tempo, que corre mais e completa-se a 48 horas, acima de 200 quilômetros ou cento e poucos quilômetros Qual a determinação que eles vão passar, mas os atletas estão imbuídos em passar de 250 quilômetros E para conquistar uma boa colocação é necessária uma rotina de treinos bem pesada É pesado, toda semana, as semanas eu rodo 200 quilômetros na semana Chega no final de semana dá 250 quilômetros Então você tem que rodar de manhã, de tarde, qualquer hora do dia Você escolhe noite, madrugada, você passa sem dormir, começa na simulação do final do treinamento Você passa uma semana dormindo só 3 horas Então para você ter o organismo acostumado com a noite E os teus treinos sempre assim, dentro da cidade mesmo? Eu treino aqui pelo Ulisses, explorando a cidade Porque eu exploro o Ulisses, o Nacional, para o lado da Uni, aqui a 28 na Penal Para a Zona Sul, lá para o lado da Coca-Cola A BR até ir no Candês, a Areia Branca Então é o que eu faço na cidade Porque nós não temos um corredor de grande distância Ele não tem pista para correr Então não existe, então você tem que fazer estrada, é longão O que a gente faz é só longo Não é nem um passeio Para a gente é diversão ir daqui no Candês e voltar Para mim, pelo menos, não é uma diversão No Candês, no Ulisses, é diversão Eu levo, assim, é sério Com treinamento, mas eu levo com muita alegria De fazer no Candês, no Ulisses E para correr assim, longas distâncias O que é necessário levar junto com o atleta? O que a gente leva na longa distância É a água Nessas compensações Água Os kitzinhos, um chachê Desses produtos naturais Mas eu, como sou daqui Eu levo pó de Guaraná, Mirantã, Catuaba Levo as coisas da nossa região Então eu não tenho muito esse negócio de Guaraná E mel, também daqui da região Faço o meu xarope e tomo lá Eu não sou muito de produto industrializado Porque eu não sou muito chegado a isso Mas os nossos Guaraná, Mirantã, Catuaba O que tem na nossa região norte Eu aproveito e é muito bom E nas outras provas eu me dei bem com eles E vou me dar bem com eles nessa prova de agora Essa é mais uma disputa Mas você já participou de outras competições também? Já participei das 24 horas de Curitiba Que eu fui o 19º na prova internacional Que eu fui o 19º Classificado no geral na prova Nessa prova não existe categoria Existe o seguinte Você vai lá competir com todo mundo Com o novo, com o velho É quem aguenta mais É que nem os outros Quem quer apanhar mais, vai lá Então sabe que vai poder chegar no final com o prêmio Qual o prêmio? É completar uma prova de 48 horas É completar uma prova de 24 horas E eu, nas três provas que eu já fui Essas internacionais Eu cheguei bem Cheguei até menos do que eu esperava Que nenhuma foi o 19º A outra foi o 60º E nas outras eu fiquei Eu fui o 18º Foi na prova de 100 quilômetros Muito obrigado pelas informações E a gente fica na torcida para mais medalhas Aqui para o estado de Rondônia Ricardo Santos de Porto Velho Para o AmazonSat E a gente fica no final com o prêmio E a gente fica no final com o prêmio E a gente fica no final com o prêmio